Pra cidade de Emaús Dois caminhavam E de repente chegam o terceiro pra conversar Eles falavam, ó quanta tristeza havia entre eles O mestre morreu, crucificaram o seu profeta Não existia mais O terceiro homem que caminhava junto com eles dizia assim A promessa é que ele vai ressuscitar E se aqueceram os corações daqueles homens ao ouvirem a voz daquele terceiro homem a caminhar Aquele homem era Jesus O rei dos reis ressuscitado Aquele homem trouxe a paz aos seus corações Ele falou que ia voltar E a promessa Ele cumpriu O nosso rei ressuscitado O nosso rei ressuscitou Ressuscitou O nosso rei ressuscitou O nosso rei ressuscitou O nosso rei ressuscitou O nosso rei ressuscitou Já está Ressuscitou 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 O nosso Mestre O Rei Jesus Ressuscitou 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 O nosso Mestre O Rei Jesus Ressuscitou 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 Amém.